Ei, terra linda de se ver Ei, vem cá pra ver Ela espera por você O fevereiro tem caravão Tô no clima da avenida Tão linda, faz o povo balançar Tem capoeira, tem samba de roda Ouve o povo me chamar Eu já vou embora Quem tem fé vem pra cá Vem na paz de Oxalá Quem não aguenta com bandiga Não carrega pra tuar Quem tem fé vem pra cá Vem na paz de Oxalá Quem não aguenta com bandiga Não carrega pra tuar Vem cá que eu também vou Com você vazia No meio da folia Eu vou te namorar Tem muita energia É casa de negão Salvador, minha Bahia Terra do meu coração Vem cá que eu também vou Com você vazia No meio da folia Eu vou te namorar Tem muita energia É casa de negão Salvador, minha Bahia Terra do meu coração Tem capoeira, tem samba de roda Ouvir o povo me chamar Eu já vou embora Quem tem fé vem pra cá Quem tem fé vem pra cá Vem na paz de Oxalá Quem não aguenta com bandiga Não carrega pra tuar Quem tem fé vem pra cá Vem na paz de Oxalá Quem não aguenta com bandiga Não carrega pra tuar Vem na paz de Oxalá Vem cá que eu também vou Com você vazia No meio da folia Eu vou te namorar Tem muita energia É casa de negão Salvador, minha Bahia Terra do meu coração Vem cá que eu também vou Com você vazia No meio da folia Eu vou te namorar Tem muita energia É casa de negão Salvador, minha Bahia Terra do meu coração Eu vou te namorar Eu vou te amar Vem vá Eu vou te não between Eu vou te e